Olá pessoal do canal, hoje mais um vídeo pra vocês e hoje gente voltando aqui com a panela elétrica da Mondium hoje eu vou estar tirando dúvidas de muitos inscritos que fizeram perguntas no canal referente a panela que ficaram com dúvida e também vou estar fazendo uma resenha breve do que eu achei estou achando essa panela em novembro dia 15 ela vai fazer um ano que eu estou usando ela, tá pessoal? então gente, agora respondendo a pergunta dos inscritos que teve dúvida, tá pessoal? me perguntaram se faz barulho é normal, se fazer barulho é normal aqui no pininho geralmente gente, essa panela quando ela pega pressão ela não faz barulho, tá? quando você coloca aqui pressurizar, assim que ela pega pressão ela não faz barulho algum, tá gente? quando você coloca liberar, ela pode fazer um barulhinho de pressão sim, tá bom? quando você puxa aqui ela faz, assim é normal, mas geralmente pra pegar pressão mesmo durante o uso ela não faz barulho algum ela também tem duas válvulas de segurança, tá? ela é bem segura, no começo eu também tinha medo, ficava meio receosa mas é uma das panelas excelente mesmo, muito boa, bem prática de você estar usando, tá? a segunda pergunta que fizeram pra mim, referente ao tefone referente ao tefone da panela, gente, o que eu indico vocês? uma inscrita falou que ela ficou esbranquiçada geralmente, assim que a gente compra o produto é indicado, dependente de panela ou panela comum panela elétrica ou panela comum é vocês fazer a cura, tá gente? vocês tem que estar fazendo a cura da panela passando o óleo, né? antes de estar usando e esquentando ela porque assim você aumenta a durabilidade do tefone, tá bom? a minha primeira panela de arroz eu não fiz isso, gente, descascou todinha e não tá mais boa igual antes então essa é a dica ó, vou estar mostrando pra vocês o tefone é, dessa daqui eu cheguei a fazer a cura, tá gente? dessa panela aí, ó, tá vendo? ó, então ela não descascou já tem um tempinho, né? então tá compensando bastante indico vocês a fazer, né? a cura do tefone de vocês e dentro dela aqui, ó, você vem marcando, ó aqui é o limite dela que vocês podem estar colocando de água por exemplo, aqui vem aqui o feijão então não pode passar daqui, tá? então aqui é o limite da panela, ó tá vendo? aí é o limite então pra vocês estar usando até aí então ela vem marcando certinho a quantidade que vocês podem estar usando vem a medição e aí fica a dica pra vocês, gente então usa faz a cura do tefone que realmente dura fiz também na minha enfrentadeira, deu certo tá, a grana dela tá bem conservadinha ainda mas ela tem menos tempo, né? que essa aqui eu tenho mais tempo e a minha panela de arroz vocês viram, né? igual eu comentei com vocês tá toda descascada nem parece a mesma vou até mostrar pra vocês vou pegar aqui pra mostrar pra vocês como que ela tá a diferença ó, meninas a diferença essa daqui eu não fiz a cura olha a diferença como ela tá então ela ficou bem desgastada não usei o pessoal fala ah, usou a colher não usei, gente sempre usei a colherzinha mesmo branca delas então mesmo essa aqui tendo mais tempo comigo essa aqui já tem mais uns 4 anos e meio essa daqui já e essa daqui, ó então realmente compensa fazer a cura essa aqui no início já quando eu comecei a usar ela já começou também a já soltar então a cura é muito importante pra poder tá mantendo o tefão mesmo da da panela de vocês se quiser a panela elétrica a panela comum fritadeira é, aí eu indico vocês tá bom me perguntaram também se gasta energia é, gente aqui em casa teve muito pouco acima do custo do, do, do consumo aqui de energia em casa, tá é, isso porque eu uso ela dependendo duas a três vezes na semana porque eu tenho a panela o, a e-fry também eu costumo usar bastante então o consumo aqui posso dizer que aumentou o que? uns 20 reais tá durante o que eu percebi usando bastante tanto ela como a e-fry também então pra mim não teve tanta diferença assim tá é, me perguntaram também se cabe um quilo de feijão essa panela gente, sim eu costumo fazer um quilo de feijão tranquilo nela e ela também tem é, a bem no cantinho assim da panela tem mostrando o limite até onde vocês podem estar usando certinho tá que essa daqui é de 5 litros também me perguntaram se ela faz é, arroz se pode usar na pressão sim gente pode estar usando na pressão sim inclusive ela vem aqui ó o tempo dela tá vendo 10 minutinhos então é, coloca normal e ela pega a pressão e o tempo tá certinho pra tá fazendo um arroz se atente na quantidade de água eu costumo fazer dois dedos acima de de água do arroz tá dependente da quantidade que vocês vão fazer dar certinho tá bom nunca tive problema de queimar arroz com essa panela é, ela tem o time dela pra me perguntar se consegue mudar nos vídeos também eu mostrei pra vocês por exemplo se vocês for vir em feijão e não quiser colocar os 40 minutos então aqui você vem e reduz ó, em menos então é bem fácil tá e você coloca o tempo que você quiser porém como ela tá programada pra 40 você consegue aumentar também o tempo tá bom de cozimento do preparo que você quiser tá bom é, aqui deixa eu desligar ela aqui você aqui tá aquecer que aí é quando você coloca zera né quando você escolhe a função e aqui é manter a pressão tá aqui ela vai manter a pressão dela quando zerar e você quiser manter a pressão não quer que ela solte a pressão aí aqui você coloca manter aqui é já pro início você vem em zera ó aqui tá escrito refogar a função refogar ela serve mais pra você dourar um alho a cebola então é bem simples ela tem bastante função que é fazer arroz feijão carne pudim peixe legumes frango e várias opções não só isso mas já vi bastante gente fazer bolo tem bastante coisa que você consegue fazer com essa panela tá bom gente minha opinião em relação a essa panela tem ajudado e muito aqui em casa é uma das panelas que eu uso bastante um detalhe que eu gostei bastante nessa panela que me ajuda bastante que eu antigamente eu queimava muito gente era carne frango arroz no fogão era um desastre e com ela não quando eu comecei a passar a usar ela dificilmente eu queimo alguma carne algum arroz um feijão ela vem na temperatura dela certinha então você põe aí coloca o tempo certinho e vai fazer suas coisas você não precisa se preocupar com nada com cerveja tá tudo pronto né então assim nessa parte eu até achei que a carne ficou até mais suculenta né porque não ficou aquela carne aguada que antigamente eu tacava água né metia água na carne então ficava aquele caldo aquele caldo aguado sabe não e ultimamente minhas carnes de panela frango tá saindo bem suculenta mesmo porque eu ponho a quantidade mínima e fica põe os legumes e quando eu vejo sai aquele caldo maravilhoso e não queima em nada eu gosto bastante tá em relação a função dela gente ela tem pra arroz feijão carne pudim frango legumes peixe mas também tem pessoas que fazem outros tipos de receita nela também tá dá pra você estar fazendo bolo já fiz bolo aqui pudim eu só não fiz ainda gente porque eu não tenho a forma que caiba nela ainda eu preciso comprar uma forma que a minha forma aqui é tudo grande pra pudim mas você consegue fazer bastante coisa com essa panela já fiz sopa ela é bem ela é excelente pra quem tá querendo comprar tá então espero ter ajudado vocês pra quem tem dúvida gente relação a segurança pode ficar tranquilo ela é boa aqui tem as travinhas dela de segurança tá vendo pessoal é aqui vem indicando quando você vira ela mostrar aqui pra vocês ó ela tem uma travinha bem aqui ó tá vendo quando vocês colocam assim ó certinho e vira deixa eu colocar pra cá tá vendo esse pininho aqui ele trava assim que ele trava é automaticamente você coloca pra pressurizar ela pega pressão e ela não vira mais então ela fica bem segura tranquila não tem problema algum com essa panela pelo contrário é uma das panelas que eu tô usando bastante quem quer comprar ou tá com dúvida espero ter ajudado vocês aí pra quem quer comprar a panela de vocês pode comprar tranquilo de olhos fechar que essa panela é excelente tá espero ter ajudado vocês com esse conteúdo espero que vocês também tenham tirado a dúvida de vocês qualquer dúvida pode deixar nos comentários que eu vou estar respondendo vocês tirando de vocês também tá espero que vocês tenham gostado fica todo mundo com de tchau pessoal